E... Salve, galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Dead Space 3, caralho. Vamos continuar aqui, mano, fazendo a missão secundária que a gente tinha pra fazer, a optional mission. Reaper Barracks. Vambora, mano. Qual que é o nome da missão? Só pra gente se situar aqui, né? Scavenge... Vasculi... Eu não sei 163 em inglês, foda-se. Vasculi... A barraca dos Reapers. Vambora. Vou ficar traduzindo o número em inglês pra vocês. 163. Reaper Barracks. Acho que essa seria a tradução correta. 163. Vambora. Beleza. Tá fechado aqui. Eu ia pegar... Eu ia... Eu ia usar essa cabeça de amuleto que nem eu fiz naquele vídeo lá, mas eu não tô afim, não. Não tô afim de fazer um vídeo igual aquele de novo, não. De ficar mexendo o pé pra lá e pra cá. Essa cabeça em uma hora vai sumir, eu vou acabar matando os inimigos e ela vai explodir. Sei lá, mano. Morreu. Morreu também. Caramba, hein? Quase que esse bichinho... Quase que o bichinho dominou o corpo do soldado. Morreu também. Nossa, essa arma é boa, hein? Ela tá com o dano de stases, né? Então, quando a gente atira no inimigo, ele toma slow, né? Ele fica parado com o stases coaching. E... Eu não sei se vai ter algum bicho ali embaixo, né? A gente atira mesmo assim. Vamos ver se sabe. Vamos descer, mano. Lembrando, galera. Eu tô postando episódios de Stray, né? Jogo do gato. Episódios de gato. Às 4 da tarde, se vocês quiserem assistir. É um jogo bem interessante. Recomendo qualquer pessoa que... Não só que gosta de gatinhos, mas que... Que gosta de jogos de exploração. Tem uma chance do Stray, mano. É um jogo legal. Tem muitos jogos que eu busco trazer pro canal, mano. Mas eu fico ressentido. Tipo, receoso, né? Não ressentido. Isso vocês vão assistir, porque... Os vídeos das 4 da tarde nunca pegam viu, mano. Porra. Vocês aparecem tudo 11 da manhã. Dá like no vídeo. Aí 4 da tarde não tem nem... 4 da tarde não, né? 1 da tarde. Ninguém dá like no vídeo, mano. O vídeo morre. Só o Ian. Só o Ian. O Ian vem, dá like. Eu conheço os inscritos aí, mano. Pelo nome aí. Aí eu não sei, mano. Vocês também não comentam. Para de jogar esse jogo. Esse jogo é um lixo. Pra eu saber o que eu tô fazendo de errado. Aí eu não tenho como saber se... O certo é parar de trazer o jogo ou não. Queria feedback de vocês. Eu preciso do feedback de vocês pra ver se eu continuo trazendo jogos ou não, mano. Embora alguns deles eu vá zerar com certeza, né? Esse aqui é um que eu vou zerar com certeza. E o King Arthur, Night's Tale, eu vou zerar com certeza também. O rei Arthur é um que eu vou zerar. Olha aquilo ali, mano. Tava vivo ele. Ele tava vivo, esse inimigo. Ele dropou munição. Ele dropou munição quando eu matei ele. Ele ia... Bater em mim, mano. Tenho certeza que ele ia bater em mim. Eu espero que essa missão não seja muito grande. Eu espero que essa missão não seja muito grande. Tava a sua correção. Ele vai pra ter que ir. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora está normal. Lembrando galera, domingos e... Domingos e talvez aos sábados eu não faça mais lives, beleza? Só para confirmar. No último sábado eu não fiz live porque eu tive que resolver uma parada. Mas fora isso... Também eu posso não estar muito afim também de fazer, né? Sei lá mano, eu acho que fazer muito conteúdo para o canal sem retorno, né? É muito complicado, mas eu estou tentando a todo custo crescer, então é o que eu tento fazer. Bom, vamos encerrar aqui na bancada. Vamos craftar uma arma nova. Vamos lá, vamos ver uma blueprint de uma arma melhor aqui. Pulse Rifle não, Shotgun não, Show Trooper? O que essa arma faz? Ah, pera aí. Essa arma aparentemente... Ah, ela aparentemente é uma... Uma metralhadora com um lança-chamas criogênico, né? Vamos pegar as que a gente tem aqui? Vamos construir essa Show Trooper, vai? Vamos lá. Vamos colocar no lugar da Serra? Hum... Não, a Serra é boa demais. Vamos colocar no lugar da Sniper. Já usamos demais a Sniper. Foi bom enquanto durou. Bom, vai dar os upgrades dela, vamos lá. Primeiro, deixa eu testar o Rage of Fire dela e o Reloading dela, né? Ver se ela é boa. Ok. Tá bom, ela congela. Muito boa. Tá, seguinte. Essa arma vai ser dano mesmo. Cadê a minha safe? Vou desmantelar essa arma aqui. Pronto, vamos lá. Blueprint... Não. Weapon Upgrade. Vamos lá. Na parte de cima eu vou colocar dano, obviamente. Dano mais... Rage of Fire. Rage of Fire. Dano mais... Carregador ou dano mais... Dano mais carregador é melhor. Dano mais clipe. E... Dano mais Reload. Não. Rage of Fire e dano. Beleza. Embaixo, mano... Embaixo não precisa de Reload, né? Reload é um só pra arma toda. Acho que embaixo precisa de dano, mano. Vamos lá. Vamos colocar dano e Reload, né? Não tem como colocar outra coisa. Dano. Reload mais dano. Espera. Tirar um pouco de Rage of Fire talvez seja bom. Vamos lá. Dano. Dá pra construir novos circuitos, né? Olha, vamos construir isso aqui. Dano mais Rage of Fire. Pronto. Agora parece que tá muito melhor. Vamos ver como é que ficou. Vamos ver. Aí sim, hein? Aham. Aí sim, galera. Bom, esse foi a missão opcional, né? Do capítulo 14. Agora só nos falta fazer a missão da história, que é essa daqui. Retornar pro laboratório da Rosetta. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Esse foi Dead Space 3. Mais uma missãozinha opcional pra gente aí. Beleza? Então, falou. Tchau. Tchau.